Salve, salve galera, eu sou o Júnior Baiano trazendo mais um vídeo pra vocês, o vídeo de hoje O teste vai ser o Minecraft, que é um jogo que todo mundo pede Baiano, por favor, traz aí o teste do Minecraft Eu tô trazendo pra você o teste do Minecraft Nos 510400F, 1650 e 16GB de RAM que você encontra em todas as nossas lojas de login E também em nosso site, que vai estar aparecendo aqui, lá na webpcgamer Você pode ver uma diversidade de PCs que a gente tem aqui em nossa loja Lembrando que essa máquina roda diversos jogos, eu já joguei a maioria dos jogos E pro Minecraft também você vai se surpreender, você vai poder instalar o seu shader O seu mod gráfico, o que você quiser que vai rodar tranquilo, belezinha? Então, sem mais enrolação e sem mais delongas Antes de qualquer coisa, gente, pra gameplay Comenta aqui embaixo qual jogo que você quer que a gente teste Que a gente vai fazer o máximo pra trazer pra vocês, beleza? É só comentar aqui embaixo, deixar seu like E envia esse vídeo pro seu amigo Pra que ele possa ver o teste dessa máquina no Minecraft Se ele tá querendo adquirir uma máquina pequena com essa finalidade Tá bom? Então, sem mais delongas Vamos pro vídeo e fui! Salve, galera! Estamos aqui agora no Minecraft, tá bom? Pra mostrar o desempenho dessa máquina pra vocês Vocês já estão vendo que tá rodando aí A 200, acima de 200 Tá vendo? Abaixa um pouquinho agora que a gente se mexeu Tá carregando os biomas E olha isso aqui, família Esse daqui é o desempenho, tá? Desse 5, 10400F Como é? 1650F Vamos dar uma chega aí Vamos dar uma olhadinha lá embaixo Da hora, né? Deixa eu ver aqui pra vocês aqui as configurações Video Settings Resolução Full Screen Resolution Cadê? Academia Redshift Limitado Deixa eu ver se eu deixei limitado Aqui é o Max Frame Rate limitado 16 Bioma Blend Vamos aumentar aqui um pouquinho Ver se vai cair muito, né? Indo High Donning Back to Gaming Espera carregar Carregando Pronto Criou? Vocês podem ver que o desempenho dessa máquina é absurdo Então você tem folga, né? Pra instalar Os shaders Mod gráfico O que vocês quiserem instalar nessa máquina Vocês podem instalar Tranquilo Sem problema Que você vai conseguir rodar Tranquilamente O Minecraft Tá bom? Vamos fazer aqui algumas coisas Tá vendo? Quando O Minecraft Ele conta Quando você olha Olha a distância Se você olhar pro chão Ele vai aumentar o FPS Tá vendo? Olha lá Se você olha pra longe Tá renderizando tudo Ele é abaixo Tá vendo? Vamos pegar aqui o material Certo? Vamos pegar o materialzinho Vamos Vamos fazer uma brincadeirinha aqui, né? Pega a galinha Pega a galinha Pronto, galera Eu queria mostrar pra vocês mesmo É O desempenho, né? Que essa Que essa máquina tem Combinado com 16,50 E 16 GB de RAM Pra você que tá querendo adicionar essa máquina Pra jogar uma Minecraft Pode comprar sem medo Vocês estão vendo que roda Tranquilamente E sem problema nenhum Tá bom? Não esquece de deixar Aquele likezão No vídeo Compartilhar E mandar pros seus amigos Que querendo comprar uma máquina nova Um PC Gamer Você encontra em nosso site Login.com.br Que vai tá aparecendo aí na tela Tamo junto Um abraço Falou E Fui E Tchau.